Cara, tranquilos? Genário com mais um vídeo, voltando aqui com nossa série de Spider-Man. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo daqui que eu nem sei mais jogar. Na verdade, nunca aprendi, mas enfim. Vamos embora, mais um videozinho aqui pra vocês. O que é que tá pegando? Tá, vamos lá, né? Fazer a missão aqui. Vamos encerrar a série, porque faz muito tempo mesmo que eu não trago. Eu tô enrolando bastante. E logo mais, tem nova série aí no canal pra vocês, beleza? Corredor de parede. Nossa, mano. Eu tô igual um retardado aqui pela cidade. A cobertura tá baixa. Tenho que procurar mais torres pra ativar. Temos que ativar mais torres? Então vamos ali, ó. Uou! Temos que ativar mais torres, Spider-Man. Obrigado, por qualquer um. Ei, Spider-Man. Eu amo você. Pronto. Tem mais uma lá na frente. Cara, eu acho que tá tendo uma perseguição aqui, hein? Olha só pra isso. Metade das torres de alerta já estão funcionando. Quando a gente vai, eles estão no calço. Faça chuva ou faça sol. A missão é convida. Não, não, não. Não. Ela não deveria existir. Ai, meu Deus do céu, baby. Isso não é o agente. Isso não é o agente. Isso não é a diferença casual. O pensamento conformista é um soco. De ar fresco. Ela o aceitação. Um dia. Mas, gente, eu vou morrer, velho. Não sei mais nunca, não. Socorro. Socorro! Meu filho! Toma ainda aqui! Toma aí, otário. Vai, filho. Agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Ai, morri, 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 morri. Ai, eu vou morrer, cara. Pera aí. O cara é um ninja, não vai. Ah, mano, o cara é ninja, rapaziada. Para, para, para. Para. Socorro. Acabou os trouxas daqui. Ai, meu filho, socorro, socorro. Toma sua pasta! Fica aí no chão. Sequestrar um ônibus turístico. Isso sim, demonstrar Nova York genuína. Rapaz, o maluco ali era bravo mesmo, mano. Eu vou ali na outra torre logo. Liberar mais área, porque tá com pouquíssimas áreas aqui pelo mapa. Meu Deus, velho! Eu levei... Uma suor de um... Bot. Bot salva vidas. O que você tá fazendo, já? Também não entendo. Equipes aqui, a central. A chefe quer uma atualização no T-T-R-D-Câmbio. BBTP, Oscar, sob ataque. São os demônios. Pronto. Agora já tem uma área maior aqui. Só falta mais uma torre que fica lá do outro lado. Eu que não vou lá, mano. Tá bom, já pulei. Bom, tem uma perseguição a 400 metros ali, sei lá. Eu vou dar uma olhada, porque... Eu preciso me aquecer, primeiramente. Porque eu tô horrível. Tá pertinho também, né? Eu já vou aqui na primeira desse jeito. Eu não sou meus fãs. Eu posso deixar os demônios, matem eles. Ei, eu não tô com eles, mas ainda se posso chutar as duas de vocês. Toma aí, cara. Ah, toquei. E aí, cara. O que é que é isso daqui? Mas isso também é um inútil né véi, pelo amor de deus Pensa que é uma forma de eliminar os demônios de vez Mas foi divertido Boa, bora lá pra missão agora, avançar aqui Deu pra dar uma treinada pelo menos hein, velocista Deu pra dar uma treinada Mano, esse jogo aqui é muito brabo E eu vou trazer uma cena em breve aí que vai valer muito a pena também Jogo brabo demais que eu tô muito ansioso Oi, dá pra lutar ou começa, fazer um churras Quase me deixei, daqui mais tô nem aí Adeus Uh, tá um peuzinho aqui Vou entrar Nunca vi isso daqui não Você viu que da hora? Eu derrubei o cara Ele automaticamente Ficou agarrado na parede Por quê? Porque o Homem-Aranha não mata né Mas, eu fiquei em dúvida né Porque, digamos Na verdade, todos os vídeos eu jogava os caras lá em cima do prédio E deixava eles cair mesmo Tô nem aí Tô nem vendo Tô nem vendo Mas vocês viram que, tipo Automáticamente MJ, tô no primeiro lugar da sua lista Adivinha o que eu achei Demônios Acertou na mosca Ah, que já é a missão Ele já descobriu que eles estão tramando Enquanto eu dou um oi Tá fazendo um pouco no stealth aqui, cara Ah, não sei se vai ser uma boa Cadê a teia lá? Isso daqui Será que eu jogo? Eu fiz tudo errado Josevaldo Oh, palhação Toma aí, ó Ah, mano Eu ia jogar o negócio, velho Pera aí Ai Calma aí, gente Calma aí Vocês são muito nervosos com o meu gosto Uou, baby Quero ver vocês me acertarem Dessa vez Que eu Super jeito rapidamente Sônico De andar Uh, huh, 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 huh Uh, huh, huh, huh Uh, huh, huh, huh Hehehe Ai, filho de uma égua Tô aqui treinando em Toys e fica enchendo o saco Não se intrometa Ah, oi! Você deve ser a equipe junior Ih, rapaz! Ai! Mano, agora deu vontade de errar a Batman Ai, Deus! Eu tô com a poeira também, hehe Eu tô com a poeira também Nossa! Cadê esse? Mas ele tá me irritando, hein? Vou dar um jeito aqui com o cara lá em cima, que aí ele tá me irritando Ai! O amigão! Que isso, véi! Peter, esse lugar é uma suposta fábrica de móveis artesanais Pelo que eu tô vendo aqui só tem armas ilegais E isso pode ser chocante, mas acho que eles são artesanais, não Tomou, trouxa Tomou, trouxa Quem é o próximo? Ai! Tá de pé, cara? Ah... Fica feio aí na parede, vai Não é que eu não esteja feliz por ver vocês, mas... Não, espera Eu não tô feliz por ver vocês mesmo Ô, escudão! Fica na sua aí, cara Véi, esse jogo é muito bom! Véi, esse jogo é muito bom! Não, baby! Eu acho ser ruim Vamos ver se você é o Capitão América Se fosse o Capitão América que aguentaria fácil isso aí, hein? Dá essa arminha pra cá Próximo! Não, eu não aceito isso o presente, não É verdade Olha, tá muito fácil aqui, ó Tô arrebentando esse cara fácil Eu pretendo enfrentar alguém mais forte Se tiverem... É comigo, né? Fica pro aí, bobão Você também Galpão dos demônios Levaram uma surra daquela, mano MJ, chama a polícia Já dominei o local Bom trabalho Tirar armas das ruas é sempre uma vitória Enfim, continuar Eu que não vou tentar de novo, mano Você é louco? Daqui era a missão mesmo ou era outra coisa? Porque na verdade eu fiquei meio perdido agora Eu não entendi Mas foi legal, hein? Já deu pra mim preparar daquele jeito Já voltei ativa Esse traje é bonitão, hein? Ah, o que tem na caixa? Tá, vamos lá Spider-Man ou investigador De barata tona Bom, tem um negócio da mulher gata Mulher peixe ali, ó Mas eu vou pegar aquela bolsa Vou repartir a foto Vai a merda, seu bosta Como o cara pensa que é pra me chamar desse jeito? Os demônios estão transformando a cidade em uma zona de guerra Não vou permitir Vocês são terroristas ou criminosos? Eu nunca sei a diferença Vou deixar pra vocês queimam aqui, mano Vou ser paciência pra vocês, hein? Ah, desgraçado Ah, o que é aquele robôzinho ali? O olhar de gratidão do pessoal da Sable é tudo que eu preciso. Eu uso o arremesso aéreo três vezes. Ou aquilo é dor de barriga. Eu tenho habilidade pra upar? Eu nem lembro, na verdade. Olha, atrás. Eu tenho um novo pelo jeito. Vamos colocar daqui só pra mudar um pouco? Beleza. O poder do traje é o quê? Cadê? Dá pra escolher, né? Rei do ringue. Olha aí, mano. Pressione para ativar. Arremesse os inimigos com uma teia sem precisar enrolá-los totalmente. Ah, uma bosta. Aí tem que convocar um speeder par... Ah, aquela que eu tava usando. Entendi. Aí tem o super saiyajin modo ativado. E o foco de batalha. Ah, ainda que é bom. Vou deixar esse, galera. Modificações. Tem outras aqui que eu não sei muito bem. Perito em teia, ataque com teia geram mais focos. Reduz o dano corpo a corpo recebido. E aumenta a quantidade de saúde curada com o foco. Tá. Vamos usar esse traje aqui? Mudar um pouco? Tem mais uma coisa pra gente tirar foto ali na frente, eu acho. Vou tentar com esse ponto aqui. É, bro. Podemos ajudar, Spider-Man. Vocês, tipo, dormem com esse pedro? Vai, fala pra mim. Aqui é a central da SEA. Temos informações sobre a situação em Cleveland. Boa. Posto de controle sob ataque de demônio. Boa. Tinha esquecido como é uma fotografia. Meu traje é muito bonito, mano. A moral, o melhor traje do jogo. Cadê essa bolsa? Aqui. Ai. Lentes quebradas, ok. Bora lá pro objetivo logo, né? Ah, a cidade se vira, né? Ninguém gosta de mim mesmo? Ninguém gosta de mim, eu não esqueci da N. Deu super traje aqui, ó. Aqui nem é o Spider, mas é o Spider. Cara, eu acho muito legal esse negócio de trocar, né? O visual do personagem. Ah, parece do exército. Que estranho. Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a sociedade. Encontre pontos de reconhecimento de desafio pela cidade. Conclua desafios para ganhar fichas de desafio. Tá. Tem mais coisa agora pra gente fazer, né, mano? Ih, rapaz, vai começar a chover aqui em casa. Dispositivos, não. Habilidades. Será que eu posso melhorar aqui? Defensor, inovador. Eu tenho quatro pontos. Segura para arremessar com força suas... Hum, daqui é uma boa, hein? Bom, rapaziada. Começou a chover aqui. Infelizmente, eu vou ter que encerrar o vídeo porque isso acaba atrapalhando bastante. Mas antes disso, deixa eu fazer aquela missãozinha ali, ó. Tá aqui perto mesmo? Vou chegar como? No radugue, moleque. No radugue. Oi, gente. Eu tô com medo de acabar a força, véi. Não sei se vai dar pra escutar o barulho de chuva, mas me desculpe, rapaziada. Eu sou muito incrível, né? Para, 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 para. MJ, como você descobriu o do Isaac Delaney? Ai. Olha a foto que eu mandei agora. Como é o Delaney? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho uma fantasia. Vou vir, ó. Não é justo. Vocês têm armas, notárias. Sai daqui. Cadê o cara que tá? Me batendo ali. Fica fio aí na parede. Ah, errei, mano. Mas eu não é o jeito. Todo bolidinho da minha tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Boa. Você não entenderia, mas é complicado, mas é complicado não terminar, né? É, isso é verdade. Eu também não entenderia. Boa ideia. Bom, rapaziada. Eu vou ficando por aqui porque começou a chover. Mas antes disso, eu vou fazer o negócio da mulher gato ali também. Eu vou pegar do cacete, né, velho. Cadê? Não! Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue. Mas não hoje. Acho. Te achei. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. É, eu acho que ela vai apaixonar curtinho, hein, cara? Só acho. Bom, agora sim. Vou encerro por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. É nóis. Valeu, falou e fui! Fui!